Eu não sei o que é que te hei de dar Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha só te quero a ti Sei de alguém por demais envergonhado Que por ser desajeitado Nunca foi capaz de falar Só que hoje vê o tempo que perdeu Sabes que esse alguém sou eu E agora vou-te contar Sabes lá o que é que eu tenho passado Estou sempre a fazer-te sinais Tu não me tens ligado E aqui estou eu A ver o tempo passar A ver se chega o tempo O tempo de te falar Eu não sei o que é que te hei de dar Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha só te quero a ti Podes crer que à noite o sono é ligeiro Fico à espera o dia inteiro Para poder desabafar Mas como sempre Chega a hora da verdade E falta-me-o à vontade Acabo por me calar Falta-me o jeito Põe-me a escrever e rasgo Cada vez a tremer mais E às vezes até me engasgo Nada a fazer E é por isso que eu te conto Que é tarde para não dizer Digo como sei e pronto Eu não sei o que é que te hei de dar Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha só te quero a ti Eu não sei o que é que te hei de dar Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha só te quero a ti